de ouro, voltei do shopping, toma em quadro, cópia, nota do gás, mais de sete salários no porta-malas do carro, o nego anda iluminado, todo tempo observado, chique mesmo, rico sem ter te assaltado, voltei do shopping, toma em quadro, cópia... Aê família, que lua comércia, sem mais delongas, gente, salta o beat, gostou! Valeu, muito! Boa noite, gostaria da noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite, povo da igreja, chega com nós, caralho! Aê, então vamos aí, família, joga a mão direita pro alto, vai ser ele, se você quiser e vamos ver o botão, tá ligado, vamos, vem geral comigo, não grito só, família, tá ligado! Pode ser também! A live gosta dele, tem que fazer não! Vem! Aê, família, se você não conhece, certo? Me ajuda aí, Alá! Grimpou, grimpou, cê não viu, cê maldade, grimpou por mil! Vê, vergonha, esse bugueu, adote o melhor do Brasil! Grimpou, grimpou, cê não viu, cê maldade, grimpou por mil! Vê, vergonha, esse bugueu, adote o melhor do Brasil! Vê, vô, 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 vô! Tô ligado que eu faço minha rima, represento todo movimento, e toda vez que eu tô na batalha, Eu sempre expresso o meu sentimento, a gente é amigo muito tempo, é verdade, isso é da hora! Só que isso aqui é batalha, é rivalidade, amizade é da porta pra fora! Tá ligado que eu já chego assim, e no rap já vou bem calmin, tá ligado? Você é referência para o seu mundo e também é pra mim, só que no freestyle eu sou o seu fim! Cê não entende, faltou proceder, você tá inspirando o menor que hoje, tá na batalha, E mano, e é contra você, tá ligado? No freestyle eu já cheguei, é sempre bolado! Eu não sei se eu vou ser esperança, eu não sei se eu vou ser consagrado, Só que no final das contas, eu sei que eu vou ser o mais esforçado, Pra poder fazer meu rap é mais do que comercializado! Aí, família, vamos que vamos, você vai ser louca por hora de rima! Barulho pra quem gostou das rimas de Filua! Barulho pra quem gostou das rimas do rap! É isso, do rap 1x0, mas nada tá perdido, Jacaré! Quem terminou começa! E tudo que vai, volta! Vamos que vamos, segundo round, é esse! Tá maravilhoso que eu, cachorro! Caralho, esse é clássico, esse é clássico, rapaz! A gente dá um balão também? Mais ou menos assim, ó! Aê, não perdeu nada, burra, bicho! Viu, bicho, acalmão! Vai morrer ou vai matar? Vou te acompanhar, bicho! Vai morrer, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer, meu irmão! Vixe de novo! Vixe de novo! Ficou feio! Vigilão, vigilão, vigilão! Vem, vem! Nossa essência é sabotagem, procurando um bom lugar! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar! Nosso bom lugar é aqui, fazendo EIAP! Vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Vamos mais! Vamos mais! Vamos mais! Vamos mais! Vamos mais! Oh, mais! Tem mais em três! Ou um! Eu sei que no freestyle a vida é incomum E as vezes pra alguém sou referência Mas pra outro sou mais um Eu faço um freestyle, sustento meu fardo Conhecem um do rap, mas tem um Eduardo Você sabe que eu faço rap até amanhã Talvez se conhecesse nem seria meu fã Eu faço meu freestyle no legado E o que eu tenho de conquista Tenho triplo de pecado Você tá ligado sem exemplo pra ninguém Mas quando eu pego o mic é pra me sentir bem Porque entendi bem que isso é um tempo E só pegar o mic nós já tá virando exemplo Pra muitos menores que parem pra me assistir E minhas rimas começam até a refletir No final das contas eles só querem sair dali E dia furou a bolha e quer virar MC Tantas bolhas furadas aqui da areia pra lembrar E o exemplo que eu venci é como vencer no freestyle Eles tão me olhando, tão me olhando jogar Eu olho pra eles no banco e falo Você pode também, pode pá Você até falou de várias fitas, mano Calma que agora eu já acabo até com esse argumento Eu sei que vários tão se inspirando mesmo Eu por aí eles posso até ser veneno Eu não posso ser antidoutor Eu posso ser antidoutor Daqueles que estudou, daqueles que estudou Fui daqueles mesmo que pegou pra fazer algum flow E mesmo sem livro na minha mão eu abri um show Mas é como se fosse de freestyle pros artistas da quebrada Que são todos underground Eu sei muito bem aqueles que tão pela fraude Mas não são aqueles que tá rimando no round Terceiro, terceiro, terceiro Daura, terceiro round, vamos que vamos É isso É rapaziada Ei família É rapaziada que lua começa Gente solta o vídeo Os caras aquecendo, fazendo um polichinelo E tal Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver bater esse cara na levada do Pumpep Eu amo rap Pra mim é esporte Eu vou fazendo isso, meu truta Caldando até seus cortes E vou fazer isso até o dia da minha morte Ventes que lua vem te espancar na norte Não é na norte, nessa você vai falar Que você em toda batalha vai querer me espancar Você é antidoutor Verdade, essa é a crença Meu freestyle é antídoto Mentira, é só doença Mentira, é só doença Sabe que é o debate Lugar que tem mais diploma do que as pedras de claque Não é não Então fala que eu vou falar cultura Por isso que eu valho bem mais que uma assinatura Não vale porra nenhuma Se eu freestyle é ematoma Você acha que na rua Você vai ter um diploma Aqui é terra sem lei Você perdeu a vista A desrespeitar meu corre É só falar da minha conquista Você falou porra nenhuma Carne, mas já caminha No caso eu vali toda porra Que meu pai tinha, caralho Você não entendeu que é meu trabalho Por isso que eu faço isso De trás pra algum cascalho Será? Então crença é nos seus erros lá de trás Aquele jogou no ralo Tá valendo bem mais Eu tô na batida Porque você não tá dando valor Pra rima e pra vida Com certeza Mas do rap nunca finja Jogaram eles no ralo Viram as tartarugas ninja Eu tô na pista Sabe que hoje eu te risco da lista Pra cada filho no ralo Nasce um novo renascentista Um, dois, três, dois, um, um Com essas ideias seu prefô será um rato E o meu professor é um cara freestylheiro Não tá abaixo da rua, tá acima do bueiro Acima do bueiro, demorou ser escroto Acima do bueiro, só quem manda em quem trampar no esgoto Ei, você não entendeu, vou te falar Trampei no esgoto e achei muito do rap morando lá Ei, você não achou, é diamante, eu garimpo Porque no meu freestyle, certeza que eu garimpo Tô rimando de domingo e eu sempre garimpo Nem trampo mais no esgoto, meu freestyle é dinheiro limpo Ai, 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 ai Ai, que áudio, cabuloso, que áudio Faz muito barulho pra esse terceiro áudio Ooooo Verdão, com algum cabuloso, por hora de imã Barulho pra quem gostou das imãs de Quilua Ooooo Barulho pra quem gostou das imãs do rap Ooooo Quilua Ooooo É isso, Quilua, próxima fase, faz barulho do rap familiar Ooooo